Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu vou trazer aqui para o canal mais uma receita rápida e fácil, que é a pizza de liquidificador. Gente, fica uma delícia! Então vamos lá para o preparo, sem enrolação. Gente, é rapidinho. Primeira coisa que eu fiz, coloquei meu forno aquecer em 180 graus, tá? Aqui eu tenho uma xícara de 200 ml de leite, depois deixo as medidas na descrição do vídeo para vocês. Dois ovos inteiros. Uma colher de sopa de margarina, bem cheia, ó. E uma colherzinha dessas de chá de café. Primeiro, vou bater esses ingredientes, já volto com vocês. Ó, gente, já bati. Aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento. Vou colocar a metade e depois a outra metade, assim fica mais fácil de bater, tá? Para não ficar muito barulho, já eu volto com vocês. Ó, já bati. Agora eu vou colocar... Ui, fiz bagunça. Fermento em pó para bolo. Uma colher dessa de chá, bem cheia, ó. Vendo? Vou dar uma misturadinha para ficar mais fácil. E vou dar uma batidinha no modo pulsar. Ó, só para misturar mesmo. Ó. Ó, gente, já bati. No meu forno, como ele é pequeno, não cabem aquelas assadeiras de pizza. Então, gosto de fazer numa bem grande, para a massa ficar bem fininha, tá? Mas se vocês quiserem ela mais grossa, pode fazer numa assadeira menor. Ó que massa bonita, ó. 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 Fica uma delícia. Vocês podem fazer com recheio da preferência de vocês, tá? Eu vou fazer com moçarela, calabresa, tomate, cebola. Vocês podem fazer com frango, com presunto e moçarela. Aí o recheio é a gosto, tá bom? Agora é só espalhar bem a massa. Gente, é tão prático essa pizza. Rapidinho a gente faz. Qualquer dia, vou trazer aqui para o canal receita de pizza, aquelas que a gente abre a massa com rolo, tá? Só que essa aqui dá menos trabalho. Ó, espalhou bem. Agora eu vou levar no meu forno. Olha, depende de forno para forno. Eu vou ver quanto fica no meu. Quinze a vinte minutinhos. Quando ela começar a dourar em volta, a gente tira e vem colocar o recheio, tá? Porque senão ela queima depois. Ficando pronta, volto com vocês para terminar o restante da receita. Pessoal, até derrissada aqui conferindo o vídeo. No meu bolo de flocão de milho, eu também fiz um erro desse. Mas, todo mundo entendeu. Olha, na hora que foi colocar o sal, falei que era colher de chá. Era sal, gente. Me desculpa, viu? Ficou quinze minutinhos no meu forno. Tá vendo? Quando ela começa a dourar do ladinho, bem pouquinho, a gente já vai colocar o recheio, porque senão ela queima, tá? Ó, já tá assadinha. Vou colocar primeiro o molho de tomate. Pessoal, me perdoe, viu, pelo erro na hora do sal. Tem hora que a cabeça da gente tá no mundo da lua. Mas, quem vê a receita inteira, vai saber o que eu expliquei, né? Ó. Agora, eu vou colocar mussarela. Gente, é tudo a gosto, viu? O recheio. Aqui eu tenho um pouquinho mais de 300 gramas. Vou forrar aqui e volto para o vídeo não ficar muito longo. Ó, coloquei duas camadas de queijo, ainda sobrou um pouquinho. Aqui eu tenho a calabresa. Vou pausar novamente. Ó, gente. Usei uma calabresa e meia. Aqui eu tenho tomate em rodelas e cebola. Coloquei apenas um pouquinho de sal. Gente, uma dica para vocês. Não desliguem o forno. Continue com ele ligado, que aí assa bem rapidinho agora, tá? Vou dar uma arrumadinha aqui e volto. Ó. Agora a cebola. Quem não gosta de cebola, não precisa, tá? Eu adoro cebola. Com frango também fica uma delícia. Eu já tenho uma de frango aqui no canal. Pode colocar azeitona. E orégano, para quem gosta. Eu gosto, dá um sabor bem gostoso. Ó. Agora eu vou levar no forno novamente. Por mais ou menos uns 10 minutinhos. E volto mostrando para vocês como ficou. Olha isso de pertinho. Olha que delícia, gente. Olha, deixei 15 minutinhos no meu forno, tá? Agora eu vou cortar um pedaço. Para vocês verem como ela fica. Tá um cheirinho maravilhoso aqui na minha cozinha. Pena que vocês não podem sentir. Primeiro pedaço sempre é ruim de tirar, né? Gente. Gente. Olha isso. Olha isso. Como eu disse para vocês. A massa é fininha. Fica a maior delícia. Vou fazer vocês ficarem com água na boca. Hum. Hum. Gente do céu. Não deixem me fazer. Fica maravilhosa. Quem quiser, volte nos comentários e me conte, tá? Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau.